Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para mais um vídeo de comprinhas e hoje é tudo que eu adquiri no mês de dezembro. Então, bora lá conferir comigo o que chegou por aqui? Vamos lá! Eu começo sempre por cabelos e eu adquiri da Avon, esse kit aqui de shampoo. Ele é enriquecido com complexo de biotina e cafeína e ele promete prolongar a vida dos fios em 99% e também excelente para quedas, tá? O shampoo e o condicionador. Então, essa foi uma aquisição de produtos de cabelo ainda. Chegou por aqui o condicionador da Botânico, esse daqui é de Jabrandi e Alecrim, ele é vegano. Esse daqui eu não adquiri, esse daqui eu ganhei, tá? Eu ganhei da minha filha. Ela ganhou o kit do condicionador, a máscara e o shampoo, mas aí ela só quis o shampoo para ela e me presenteou com o condicionador. Eu já usei essa linha aqui, é muito boa e com a máscara, tá? Que promete maciez e suavidade, brilho extra, reforço dos fios, crescimento saudável e recuperação de danos. Então, esses daqui foi ganhados. Minha filha que passou para mim. Continuando em cabelos ainda, eu adquiri da Escala, tá? Da linha Botânica, Jabrandi e Camélia do Campo. 100% vegano, nada de origem animal. Ele estava com precinho especial. O que eu lembrar dos preços, na hora de editar, eu vou estar deixando na tela para vocês, tá? De tudo que eu lembrar. Isso aqui foi tudo coisas que eu fui adquirindo ao longo do mês, então, tem coisas que eu esqueço, tá? Tá? Trazendo a caixinha para cá. Eu adquiri aqui. Então, esse aqui é o condicionador. Já brandi camélia do campo. Ele promete força surpreendente para os cabelos fracos. E eu, como eu fiz a transição, né? Parei de pintar e agora tô com o cabelo totalmente já grisalhos. Então, eu sempre faço mudanças no shampoo e no condicionador e sempre buscando coisas que dê vitaminas, né? Que traga alguma coisa, novidade para o cabelo. Porque é preciso, né? O cabelo grisalho, ele perde algumas de suas vitaminas naturais e a gente tem que repondo. E também da Scala, a Naturals, eu peguei também esse outro kit, que ele é um shampoo sem sal também. E esse é de maçã verde e malva. E ele é sem silicones, parabenos, corantes e tem um pH balanceado. Ele tem uma fórmula micelar. Então, esse aqui já é para aquele dia que eu vou fazer uma limpeza extra nos fios do cabelo. E também no couro cabeludo. Então, esse aqui foi um outro que eu peguei também da linha Scala. E de cabelos foram isso. Aí eu adquiri algumas fragrâncias também. Adquiri na Shopee esse kit aqui da linha A Vida, da Jequiti, do Flor Delis, o Burry Splash e o hidratante. Esse daqui eu peguei lá na Shopee. Depois eu vou estar deixando os preços que eu paguei. Mas foi super baratinho, tá? Mega barato. Peguei na Shopee também. Porque lá a gente não só vende, né? A gente compra também, né? E tem vezes que é mais compra do que venda. Mas assim vamos, né? Assim que é a minha vida. E peguei esse Biografia Inspire na nova embalagem que veio, né? Que eu não tinha pego ainda. Eu tenho essa fragrância na embalagem antiga, naquela que é redondinha. Eu tenho ela ainda. Eu tenho o tradicional, tenho o Inspire e tenho o Desperte naquele tipo de frasco. E aí eu adquiri, encontrei num precinho bem bacana na Shopee e peguei esse daqui também. Ele é um floral cor-de-rosa, almiscarado, elegante, que valia a pena eu pegar um outro para ter aqui em estoque. Porque estoque pessoal, tá? Não é pra revenda, não. Porque ele é muito bom. Ele tem um floral muito delicado, cor-de-rosa, que eu gosto bastante. E eu peguei ele pra um precinho bem bacana. E eu vou estar deixando na tela pra vocês. Mas acho que foram uns cinquenta e poucos reais, mais ou menos, que eu paguei nele. Mas eu vou verificar direito depois e deixar na tela pra vocês. Tava super em conta, super em conta. E eu peguei. E não foi na Black Friday, tá? Foi nesses malucos aí do 0% de lucro. Mas fazer o quê? E peguei também, esse daqui foi da Black Friday. Esse aqui eu peguei na sexta-feira mesmo da Black Friday. Esse daqui é o Low Delivery. Mas eu já tenho o Low Delivery. E peguei esse daqui pra backup. Tava num precinho maravilhoso. Peguei ele num precinho. E garanti já um backup dele. Porque eu amei esta fragrância. Eu já tenho o Lily. O tradicional. E esse daqui, super versátil. Maravilhoso. Porque o Lily é um perfume pra usar de vez em quando. Porque ele é muito potente. O meu aí é o antigo ainda. Daquele que tem a válvula. Então, é super potente. Aquele lá é uma, duas borrifadas já basta daquele. E esse daqui eu peguei um. Gostei demais. E peguei esse daqui na Black Friday. Por um precinho bem bacana. Eu acho que foi R$95 que eu paguei nele. Ele tá por R$169,90. E eu peguei ele por R$95. Na Shopee também, viu gente? Esse daqui também foi na Shopee. Peguei no Mercado Livre. Agora a gente pula pro Mercado Livre, né? O Amaú de Avatin. Esse daqui eu não vou tirar da embalagem porque é backup, tá gente? Porque o outro eu já apresentei aqui pra vocês. Então, esse aqui eu não vou deixar. Eu vou guardar ele assim. Aí, esse aqui é o Amaú da Avatin. Eu ainda não fiz uso. Só dei aquela borrifada curiosa. É uma fragrância bem fresca. Bem assim também intimista. É aquela fragrância de... Pra pele cheirosa mesmo. Prologação de banho. Maravilhoso. Lindo esse frasco, né gente? Olha que coisa linda. Maravilhoso. 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 E esse daqui eu também não fiz uso, gente, não dá pra falar nada a respeito dele, tá? Esse é o frasquinho. Esse daqui, ele é inspirado no Poison. Aquele Poison lá de 1985, tá? Não fiz uso, não posso falar nada a respeito dele ainda, tá? E também na Shopee, eu peguei o Ninfa das Águas Encanto. Eu já tava doida já por essa fragrância, desde que lançou, porque eu tenho Ninfa tradicional e lançou esse Frank. E eu tava interessada nisso, mas o preço dele não é barato. É um, acho que tá R$159,90. E eu tava esperando uma promoção, uma promoção, e sempre vendo na L'Occitane se tinha ou não, mas ainda não compensava o que saiu por lá. Aí, eu encontrei na Shopee por um precinho muito bacana, tá? Porque a pessoa colocou no preço bacana, porque tava com a caixa um pouco machucada. Porque a L'Occitane não usa o Isofilme, né? Nas caixas. E ela, a vendedora explicou pra mim, no chat, que tava desse jeito a caixa. Por manuseio, tudo. E aí eu falei que não tinha problema tal, que eu quis entender, né? O porquê do preço tão em conta. E ela se explicou dessa maneira. E realmente, era esse o problema. A fragrância chegou aqui, tá inteira, tá intacta. E só mesmo, alguns probleminhas na caixa. Ela colocou essa fragrância, a vendedora lá colocou essa fragrância pra vender por R$89,90. Aí, eu tinha cupom na Shopee, eu tinha um cupom lá. E eu sei que eu paguei, acho que o cupom era de R$10,00. Ela colocou por R$89,90 e eu peguei ela por R$79,90, gente. Metade do preço. É como se eu tivesse comprado a fragrância com 50% de desconto. De R$159,90, eu acabei pagando R$79,90 nessa fragrância. E realizei um meu sonho de ter. E é um a menos na nossa lista infindável. Então, ninfa das águas, maravilhoso. Também não fiz uso, tá? Só dei aquela borrifadinha da curiosidade. Achei ele bem diferente do tradicional, pela borrifada. Me encantou e eu vou estar fazendo uso e depois trazendo pra vocês as minhas impressões sobre ninfa das águas, encanto e também do tradicional. Beleza? Olha que frasco lindíssimo. Muito lindo, né? Num tom de verde água. Muito bacana. Por se tratar de uma fragrância aquática. Então, nós temos aqui o ninfa das águas e o amaú com a mesma proposta perfumística. Então, pessoal, essas foram as minhas aquisições de dezembro. Espero que tenham gostado. Deixem aquele like pra ajudar o canal, ajudar a divulgação. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!